Será que o IAFC 24 na antiga geração tá bom? Será que dá pra ter uma gameplay gostosa de jogar? Eu te mostro agora nesse vídeo. Salve rapaziada, Carlão na área, olhando pra cá, olhando pra lá, tanto faz. Hoje eu vou falar pra vocês sobre gameplay da antiga geração, muito mais do que falar. Eu vou falar bem pouco, eu vou mostrar, vou deixar uma gameplay rolando na tela daqui a pouco de uma partida completa no IAFC de Xbox One, antiga geração. Configurados câmeras, sliders, ajustes principais, algumas coisas um pouquinho diferentes e outras bem diferentes da nova geração, que pode ser possível sim ter uma gameplay agradável, uma gameplay gostosa nessa geração. Começando rapidinho do começo, tá? Eu tenho as duas versões agora, eu baixei no meu Xbox. A galera pediu muito pra eu fazer isso no Prime, obviamente eu tô fazendo e tô fazendo pra vocês aqui também. Detalhe, não teremos aqui número de slider, ponto. Isso aí você já conhece a minha forma de trabalhar. Eu joguei, acho que, oito, nove partidas mais ou menos de antiga geração. Jogo grande, jogo pequeno, jogo médio, mudei liga, mudei clima, tempo, chuva, câmera copy, câmera padrão, câmera, do jeito que for útil e do jeito que for necessário. Pra quê? Pra testar. O objetivo sempre é testar e mostrar pra vocês. Escolhi uma gameplay que tá aí na tela, que foi a mais gostosa que eu joguei, que é Nuremberg e Paderborn. Vou deixar vocês assistindo agora sem som, enquanto eu falo, depois eu pauso a minha fala aqui e vocês vão ouvir o jogo inteiro, né? Cortei ali as cutscenes e tal, mas ouvi o jogo inteiro e na volta eu volto aqui pra comentar. Em resumo, o jogo na antiga geração está bom, está legal e eu vou falar já no começo do vídeo. Se você começar a pegar framezinho de bola por baixo do pé, falta que não foi, sei lá, bug de goleiro com o braço assim pra trás, tem, infelizmente tem. Ninguém tá aqui pra tapar só com a peneira, o jogo tá cheio de problema. Agora surgiu um problema mesmo que os caras no Team Team correm com a bola agudada na perna, ridículo. Só que o meu objetivo não é falar de bug, é falar dentro das tuas capacidades ou das minhas capacidades que eu posso sentar no meu sofá e jogar uma gameplay. Pô, eu não vou sentar de verdade, eu não vou sentar no meu sofá pra casa, putz, isso aqui tá bugado, isso aqui tá errado, putz, isso aqui não presta, acabou a minha diversão. Isso aqui é a coisa que eu me divirto e vocês têm que ser assim também, se divertir. Tá, então, tem problema? Tem, tá cheio. Todos se resolvem com configuração, estrada e ajuste? Não. Dá pra ter uma gameplay legal com todos os defeitos? Dá. Um amigo meu falou o seguinte pra mim esses dias, Carlão, já aceitei, cara, não tem outro. Então é o único jogo de futebol que se tem decente, que dá pra jogar? É esse, vamos lá, aceitando com os defeitos que tem, a gente vai jogar. É possível sim ter uma gameplay tranquila, uma gameplay menos loucura, mais cadenciada. Vocês estão observando aí agora na tela. Carrinho do lado, perde a bola, recupera a bola, carrinho do outro, faz a falta, pega, tira, toca. A tal da jogadinha de canto, descanteio na antiga geração, eu consegui reduzir bem. Não é possível erradicar. Tá cheio de gente me perdi, Carlão, como é que eu faço pros caras ir no cantinho e parar de tocar pelo meio? Não dá, gente, é do jogo, tá programado. Esse UFC tá um pouquinho mais parecido com o FIFA 22 do que com o 23, tem menos variações. Mas, olhem aí a gameplay que tá rolando. Deixa rolar, assistam o jogo, depois dizem o que fala. O que que eu quero dizer pra vocês? Configurei, ajustei, sliders, coloquei tudo lá no Prime, pra galera ter acesso, pra galera se divertir com o jogo legal. O meu objetivo é somente dizer pra vocês, ó. É possível ter um jogo legal dentro do problema que tem o jogo. Ponto. Não estamos aqui pra caçar erro, nem pra tapar só com a peneira, nem como é que a galera fala, passar pano. Não é esse o meu caso, não. Volto no final do vídeo. Beleza? Tem muito que gostar desse ataque. Mas um bom peço de defesa pra trazer ele a um fim. Faz um pouco de progresso com o bola que desfez. Faz um pouco de progresso com o bola que desfez. Faz um pouco de progresso com o bola que desfez. Faz um bom visiono. Fim de vez quantos os jogadores se derram, e o que o bola vai passar. Faz um pouco de progresso, que não pega o bola que desfez. Faz um pouco de progresso com o bola que desfez. Faz um pouco de progresso, E aí Crestia E aí E aí E aí Qualidade de vending Slime Space On the black E aí Lucas Schleimer Well, he's giving us away Mouslia Flevish Now, was that the denial Of a clear goal-scoring opportunity? And in the refereeing trade They called it dog zone Denial of a goal-scoring opportunity Well, the referee's got that right He saved a possible goal there But at a cost Well, last line of defence Literally Can he finish? And he couldn't bag the first goal of the contest Well, I can't believe he's missed the target there That's a poor finish Guys The vector piece of pressing Retaining possession proving difficult Danger here as he runs at them A good and fair challenge Better running room now On the wing Dropped in there Well, it's actually ended up being easy meat For the keeper The keeper Not thinking it through Guys Can they create something from here? And no nonsense Defensive clearance And with that The referee brings the first half to an end It is halftime here in Nuremberg Well, underway once more And it's going to be fascinating to see What developments occur in the second half Moving the ball nicely But can they forge ahead? Now the teams are locked together Will it stay that way? Following this corner Well, this is a big moment And don't these fans know it? Over it comes And it's gone in! Well, they might be a player short But they're in the lead What a story being written Well, here it is again And you have to say It's the perfect delivery Into the danger area And it's a comfortable finish in the end Which is made to look so easy It's a lovely goal One-nil there Rafael Obermeyer Well, a swift challenge And a throw-in coming up Well, unable to hold his run And that's offside Over the touch-line For a throw-in Kai Gleifich Flatter Just sliding back a bit To get on the ball Can he find the net? It's still alive Well, thank goodness For the goalkeeper Well, they're calm now But that initial save Was absolutely magnificent This might be the perfect Counter-attacking opportunity Defenders need to cover Looked like an effective counter-attack But brilliantly read It certainly wasn't a clean tackle And the referee has got to book him, I think But it is a caution And stay calm Might be the instructions That should come from the manager Yeah, you're absolutely right If they're not careful They're going to lose another player Fairly soon Oh, he's giving us away Never got to stop him Oh, a stellar piece of defending Benyamin Gola The attack continues They're making considerable progress Couldn't go to plan in the end And teammates around him Far from a smooth challenge Now, will the referee produce a card? Well, it was apparently a bookable offence Well, no debate over that one It's a yellow card all day long Danger here as he runs at them Good strength to keep the ball Blatter And he's in And a really good stop Well, that's a side of the highest quality Great goalkeeper there A double substitution It's going to be And how about the short corner? This could square the game Oh, but no! Heroism flashed in front of his eyes Couldn't take the chance Well, I think that's a poor miss They really should be level now Will they come to regret that? And the pass deathly cut out Just 15 minutes remaining And the pass deathly cut out Well, as you can see The weight of the through ball Is key to this goal But there's still plenty to do from here He hits it so well, though Lots of pace Lots of power And the keeper just can't react in time It's a great strike So back underway With the lead standing at 2-0 Options in the middle Ten minutes left for play Made it look routine But read it well Oh, no stopping it Oh, great defending Well, that's a great advantage To any side When you're as comfortable On the ball as they are Making considerable progress With the ball Well, no way through Now, the counter attack looks on Now, can they take advantage? Now, he must favour the cross Well, not so fast The referee says penalty And maybe a late glimmer of home for them Well, they really need this And slot it home Well, as home might have been fluttering But he didn't show it A goal from the spot Carlão, de volta Para explicar para vocês O seguinte O que eu mexi A nível de sliders aqui Que pode Dar uma letra para a galera Obviamente os goleiros A marcação Na antiga geração Está diferente Da nova geração Então Não é a mesma coisa Não adianta Mexer só em slider De marcação Você tem que olhar Para a largura Você tem que olhar Para a amplitude Você tem que olhar Para o comprimento Para os jogadores Mais próximos Você tem que olhar Para a movimentação Tudo isso aí Está lá no prime Que eu coloquei O banner está aparecendo Aqui embaixo Para vocês Vale a pena entrar Porque eu entrego O conteúdo E eu entrego Verdade Não estou dizendo Que o jogo Vai ficar perfeito E maravilhoso Porque não vai O perfeito para mim É diferente O perfeito para o outro Ponto O que eu quero dizer Consigo jogar Consigo me animar E os mais de 300 caras Que estão lá dentro Conseguem também se animar Todo mundo fala Pô Carlão Melhorou É isso cara É melhorar dentro Do que é suportável Teve umas jogadinhas aí A galera colocando na frente Eu até lá no clube Eu falei No prime Eu falei também No vídeo que está lá De slider De configuração É possível Se defender Daquilo ali Toda hora Você vai conseguir Se defender Talvez não Você vai precisar De um zagueiro Com bom playstyle Vai precisar Marcar diferente Mas toda hora Os caras vão acertar Não Então você consegue Variar Você consegue Ter um poder De reação melhor Com as configurações Que eu fiz Você consegue Ter um pouquinho Mais de variação A gameplay Essa aqui Que vocês viram Está na câmera Coop Isso não tem Por que esconder Estou dizendo Para vocês Câmera coop Que para o meu Ponto de vista É a que mais Se assemelha Com a câmera Tática Que eu jogo Na antiga geração Carlão Qual dos dois Está melhor No dia que eu estou Gravando esse vídeo 20 de outubro De 2023 Por incrível Que pareça A gameplay De antiga geração Me atrai mais Eu jogo mais Na nova Porque gosto Da câmera tática E tal Mas a gameplay Da antiga geração Tem mais variação Essa gameplay Que vocês viram Está no lendário Tá Acho que 7, 8 minutos Beleza A minha participação Nesse vídeo É curta Eu quero que vocês Olhem E analisem a gameplay Eu sei que vai ter Um monte de gente Que vai começar A botar nas comentários Não, no minuto Tal Acontece Não sei o que Beleza É a análise De cada um O que eu quero mostrar É possível Ter uma gameplay Decente Dentro do que o jogo Te entrega Com os bugs Ou sem os bugs Que você consegue ajustar Uma cadência Legal Não adianta Se matar Achando que é Islada de velocidade Passes Onde o cara Erra o passe Onde o cara Erra o domínio Onde vocês viram Logo no começo Cortes de passe Tanto meu Quanto da IA Então isso tudo É possível Beleza O foco Não sou eu O foco É sempre o jogo Quem quiser entrar E FC Prime Canal Colossalvador.com.br Link está na descrição Convido você também Para acompanhar Meus dois parceiros O Shell Que está fazendo Um modo carreira Bem legal com Norwich E o Edu Let's Play Que está fazendo com Rexan Também Eles executam O que eu passo aqui Então está com dúvida Pô Carlão O que é esse FC Prime Vai lá Olha o modo carreira do Shell Olha o modo carreira do Edu Um grande abraço Valeu Fui